Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chakra das Flores. Eu sou Ayrton, essa aqui vocês já conhecem, a Pipoca. E no nosso vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês um acontecimento que nós tivemos aqui no nosso Criatório. Deu umas aves que começaram, na verdade deu uma ave, que começou a sua postura com 4 meses. Então no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho ali, porque daí cada vez que a gente colocar vídeos novos, vocês vão receber as notificações. E quando a gente colocar um vídeo, pode curtir, comentar, deixar um like, que tudo isso ajuda muito a gente a crescer. Então vamos ao nosso vídeo de hoje, que fala desta ave que começou a sua postura com 4 meses. Assistam aí! Aqui no nosso Criatório, como vocês já puderam perceber, nós temos várias raças de galinhas. A gente tem Carijó, a gente tem Fussex, Legorne, Brahma, nós temos algumas misturadas, nós temos uma galinha frisada, a gente tem uma meralcana, a gente tem essas do pescoço pelado, polaca, né? E as últimas que a gente comprou, foram galinhas da raça isabral, grissendri e umas legornas também. Ah, nós temos cara de palhaço, estão aqui eles, ó. E além disso, deixa eu falar para vocês, que a gente também tem marrecos, marrecos da raça roen, estão ali, se alimentando. Mas voltando ao nosso assunto principal do vídeo de hoje, né? A gente comprou as últimas aves que a gente comprou, não as que nasceram aqui, que a gente comprou, foram essas. Essas branquinhas são legornes, né? Elas tem o biquinho cortado e a gente não entende por que que cortaram o bico delas, mas quando a gente comprou elas já vieram assim. Essas cinzas são as grissendri e essas duas aqui marronzinhas são isabral. Essas marronzinhas, elas têm aproximadamente quatro meses, é mais ou menos isso. E daí hoje, quando a gente veio aqui na baia para dar uma olhadinha, para dar alimentação, ver como é que elas estão. A gente descobriu um ovinho lá no chão. E daí, já vem aquela pergunta, como saber de quem é, né? É uma questão meio complicada. Daí, a gente tem algumas coisas, algumas técnicas que a gente faz, e a gente já mostrou para vocês, que a gente consegue perceber qual é a galinha que está colocando ovos. Então, depois que a gente fez essas verificações, a gente chegou à conclusão que o ovinho é desta menina aqui, que é uma isabral. Ela não é uma ave bem adulta ainda, mas se a gente perceber bem uma característica... Deixa eu ver se ela sai ali de baixo. É a crista dela ali, que já está crescendo, está bem desenvolvido, já está vermelhinha, né? Aquela outra também, né? Mas essa aqui, como a gente está tratando o olhinho dela, e a gente deu muito medicamento, a gente acredita que ela vai demorar um pouco mais para colocar ovos. Essa ave aqui, não. Desde o início, quando ela veio para cá, ela nunca tomou medicamento, né? Sempre teve bastante alimentação, alimentação saudável. Além da ração, a gente dá verdinho para elas. Então, a que está colocando que começou a sua postura é essa isabral. A gente acredita também que, em breve, essas da raça gris-cendre também vão começar a colocar ovos. A gente já preparou um ninho ali para elas, só que como é a primeira vez, o primeiro ovo, né? Não tem muita experiência, então, está aqui o ninho bem bonitinho, arrumadinho. Então, elas acabam colocando o ovo no chão mesmo. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar uma concha branquinha que a gente tem e a gente coloca ali no ninho. Ela vai achar que é o ovo que já tem ali e ela vai colocar, vai começar a colocar os ovos ali. Ó, essa aqui é a conchinha que a gente vai colocar. Ela é branquinha, parece um ovo. Então, a gente deixa ali e já dá uma enganada na galinha, né? Deixa eu ver o ovo aqui, ó. Geralmente, o primeiro ovo sai com um pouquinho de sangue também. E muitas vezes, o primeiro ovo, às vezes, ele sai mais pequenininho, né? Mas tudo isso, ele vai com o tempo melhorando e ficando um ovo bem bonito. No caso, esse aí que foi o primeiro, já saiu bem bonitinho o ovo. E a conchinha tá ali, ó. Deixa eu arrumar melhor ela. Ó, parece que é um ovinho. Então, só pra dizer de novo pra vocês, uma característica é essa aqui, né? A barbelinha crista, né? Começa a desenvolver, ficar vermelhinha. Uma outra questão ontem, quando a gente veio aqui na baia, que a gente chegou perto dela, ela já se abaixou, né? Significa que ela já tá se preparando pra receber o galo, né? Desenvolver o seu ciclo reprodutivo. Então, isso já é um outro fator. E um outro fator também, pessoal, que a gente já mostrou pra vocês, é aqui na bundinha dela, né? Aí a gente coloca uns dedinhos ali e a gente percebe que uns ossinhos que tem ali, eles estão mais afastados do que o normal. Significa que ela já tá se preparando pra colocar ovo também. Isso a gente percebeu ontem e hoje ela já colocou um ovinho. Ó, a gente já virou o ninho ali também pra não ficar tão claro, né? Porque as galinhas, elas gostam de um local mais escuro pra colocar os ovos. Então, a gente deixou a entradinha pra lá, porque fica mais escurinho. Então, é essa moça aqui, né, minha filha? E aí? Ó, uma ave bem pequenininha, né? Assim, ó, uma ave moça, digamos assim, mas que já colocou, já começou a colocar os ovinhos. Que coisa mais linda e bonita. Já tem ovinho aí, hein? E pessoal, então agora a gente vai esperar mais uns dias pra ela estabilizar essa questão da postura, pra ela botar todos os dias. Geralmente é isso que acontece, né? Depois que ela fizer isso, a gente vai começar a dar uma ração pra postura, pra ela manter, né? Pra ser constante essa questão. Mas a gente tá esperando um pouquinho mais, porque a gente tem quase certeza que uma dessas aí já vai botar ovo bem em seguida também. Então, a gente vai esperar um pouquinho mais pra depois entrar com a ração de postura. E por falar em ovos, pessoal, aqui, essa turminha aqui, ó, nós já colocamos novos ovos lá na chocadeira. A gente já fez uma ovoscopia, tem bastante ovo que tá com pintinho. Então, em seguida, a gente vai ter um novo vídeo aí mostrando o nascimento dos filhos desse pessoal daqui. Vamos ver o que vai sair também. Ei, hein? Tudo bom? E essa coisinha branca que vocês estão vendo pelo chão é um pozinho que a gente botou, tinha algumas pulgas aí. Daí a gente colocou um pó pra matar os bichos. Na verdade, não é pulga, né? É piolho, mas tudo bem. E nessa baia aqui nós temos a turminha mais tranquila, o nosso galo querido ali que não faz fiasco, né? E as suas namoradas aí. Tchau, tchau. E aí Pessoal, então o que a gente tinha pra falar pra vocês nesse nosso vídeo é isso. A gente aproveitou pra mostrar um pouquinho aqui do nosso criatório como está. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti